O protocolo de intenções com três empresas que se instalarão no Rio Grande do Sul foi assinado nesta terça-feira no Palácio Piratini. O investimento inicial previsto nos três empreendimentos é de 48 milhões de reais, gerando 230 novos empregos. Um trabalho proativo e indo ao encontro de todos aqueles investimentos, seja pequeno, médio ou grande, que desenvolva, que gere emprego, que dê uma condição diferenciada para o Estado, nós não estamos medindo esforço para efetivar e aí, na verdade, a partir da retomada do desenvolvimento, ajudar a minimizar a crise financeira do Estado. A multinacional de trilhos, Rail Investment, pretende se instalar em Cacequi, na região central, ainda este ano. A empresa irá produzir dormentes metálicos térmicos, onde são fixados trilhos da malha ferroviária. Nós já temos uma larga experiência com essa parte de investimentos e uma péssima com a parte de burocracia. E foi uma surpresa muito positiva aqui no Rio Grande do Sul, principalmente através do objeto que é a sala do investidor, a agilidade que eles dão no processo. Acho que isso é fundamental para a recuperação, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas como o Brasil como um todo. Outra empresa a se instalar no Rio Grande do Sul é a Multiplast, que projeta construir uma fábrica de descartáveis plásticos em Osório, no litoral norte. E em Rio Grande, uma fábrica de módulos fotovoltaicos para a geração de energia solar deve ser implantada pela empresa Provento. O ato ainda marcou a reserva diária para a empresa Géfico Logística do Brasil se instalar em Guaíba. Os empreendedores nos ensinam, mas também nos animam e nos inspiram a fazer mais. Quero desejar a todos sucesso nos seus empreendimentos, a vitória de todos os setores é a vitória do nosso Rio Grande. O crescimento nos une e deve sempre nos unir. O crescimento nos une e deve sempre nos unir.